Agora com vocês a Raíssa dançando o balé quebra nozes. Vai Raíssa! Muito baixo, meu irmão. Apera! 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 Vai Raíssa, vamos dançar. Coi, 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 a pomada. Vai Raíssa, balé. Vai Raíssa, balé, dança. Vai Raíssa, balé, ó. Vai Raíssa, senhor. Vai Raíssa. Vai, vai, vai. Vai Raíssa, ó. Vai Raíssa. Vai Raíssa. Vai Raíssa. Vai Raíssa. Vai, vai. Vai Raíssa. Em casa a mamãe ensinei meme a para as crianças e o papai balé. São filhos. Não, a meluca.